Fala, mandos e minas do Mineirão, aqui quem fala é o Álvaro e sejam todos bem-vindos em mais um vídeo aqui do CDD. E se você puder dar aquele apoio para o CDD, deixa sua curtida no vídeo, compartilha esse vídeo com seus amigos e o mais importante, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, clica no botão vermelho abaixo e ativa o sininho para todos, para sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal, você vai ser avisado, fechou? E o Léo Figueiredo, jornalista da Itatiaia, desabafou durante o programa lá, após o jogo do Cruzeiro contra a equipe do CRB e disse que se não fosse o campo tão ruim e a chuva no jogo, o Cruzeiro poderia sim ter saído com a vitória contra a equipe do CRB que cá para nós seria importante demais uma vitória contra o terceiro colocado da Série B. Se não tivesse caído aquela chuva e atrapalhado o gramado, o Cruzeiro ia ganhar o jogo. Porque no primeiro tempo estava dominando o time do CRB, criando oportunidades, o Wellington Ney e o Bruno José dando muito trabalho criando pelo lado esquerdo com o Matheus, com o Adriano chegando à frente. O Cruzeiro poderia ter vencido o jogo, mas aí com a chuva atrapalhou não só, o Cruzeiro atrapalha também o CRB. No segundo tempo o Cruzeiro não conseguiu repetir, as alterações do Luxemburgo não surtiram muito efeito. Mas é tão importante valorizar o que tem de bom. Ainda tem muita coisa para melhorar? Lógico que tem. O ideal seria ganhar o jogo do CRB, o ideal seria ganhar todos os jogos da Série B. Pelo tamanho do Cruzeiro agora tinha que ganhar todo mundo. E aí não só subir, tinha que ser campeão da Série B. Mas não é esta a realidade do Cruzeiro nesse momento. Então é preciso ter passimônia para poder avaliar o comportamento do time, os resultados do time e não cobrarem demasia sonhando que do dia para a noite a água virou vinho, o Cruzeiro virou um grande time e vai atropelar todo mundo. Essa realidade não existe para o Cruzeiro na Série B. Existe muita luta que está acontecendo e uma evolução que ainda não é grande, mas que pelo menos está subindo, está evoluindo de um jogo para outro, principalmente a defesa do Cruzeiro, que era uma peneira, pãs. O comentarista Bob Faria, da TV Globo, afirmou que o Cruzeiro pode comemorar o empate por 0x0 contra a equipe do CRB. Lembrando que a próxima partida do Cruzeiro será daqui 8 dias no feriado de dia 7 de setembro, na terça-feira contra a equipe do Goiás, às 9h30 da noite lá em Goiânia. E o comentarista Bob Faria diz que esse tempo será importante para o Luxemburgo e explicou que o jogo desse último domingo foi diferente por causa da forte chuva. Abre aspas aí para o nosso desagradável Bob Faria. O Cruzeiro pode comemorar o empate porque estava jogando fora e vem de uma sequência importante sem perder. O primeiro passo que o Cruzeiro está tentando é que pare de perder e ele está conseguindo. Foi um jogo de muita luta com cara de Série B, mas um jogo enquadrado para o campeonato que está disputando. Acho que o Cruzeiro merece o ponto que está levando. E, rapaziada, comemorar o empate eu não sei para quê, né? Porque o Cruzeiro, apesar de ter conquistado um ponto fora de casa, acabou perdendo dois. E a gente já perdeu vários e vários pontos bobos no campeonato, principalmente dentro de casa. E eu acredito que a gente tem sim que lamentar cada ponto perdido a partir de hoje. O Cruzeiro rescindiu o contrato que possuía com o atacante Wellington, então emprestado ao Brasil de Pelotas. O contrato dele com o Cruzeiro ia até o início de 2023, só que foi desfeito, né? O jogador já está no interior de São Paulo para assinar contrato e ser anunciado pelo novo Horizontino. O Wellington, de 22 anos, estava emprestado ao Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul. E o Cruzeiro pagava parte dos salários do jogador. E pelo time gaúcha, ele fez sete partidas, mas não marcou nenhum gol. O rompimento do vínculo com o Cruzeiro já foi publicado pelo Bid. E no Cruzeiro, no profissional, ele atuou entre 2019 e 2020. E fez 32 partidas, marcando dois gols. E o Corinthians tem contratado vários e vários nomes nas últimas semanas. Como, por exemplo, o meia Juliano, o também meia Renato Augusto e o atacante Roger Guedes. E apesar disso, o Corinthians, assim como o Cruzeiro, está cá pra nós afundado em dívidas, né? Devendo quase um bilhão. E mesmo assim não consegue diminuir essas dívidas e pá. E o comentarista Mauro César disse que o Corinthians corre o risco de acabar como Cruzeiro. Endividado. Com um time pouco competitivo e amargando a Série B do Campeonato Brasileiro. Engraçado que, mais uma vez, a mídia, não só ele, né? O pessoal usando o Cruzeiro como critério, como exemplo negativo. Isso é triste demais pra um time como Cruzeiro que sempre foi exemplo positivo. Não só em questão de não dever ninguém, pagar salários em dia. E hoje em dia, infelizmente, é taxado de forma vergonhosa pelos jornalistas e pela imprensa. Deixa nos comentários a sua opinião. Não esquece do like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. Que eu vou colocar o vídeo completinho a partir de agora. É incrível que ainda existam clubes e torcedores desses clubes que não têm medo de cruzeirar. A gente, quando fala em cruzeirar, é porque o Cruzeiro é o exemplo mais assustador que já tivemos no futebol brasileiro. Saiu de um patamar elevado, um alto nível de disputa, de competitividade. Ganhando, dentro de uma mesma década, quatro títulos de âmbito nacional. Dois brasileirões, 2013 e 14, duas Copas do Brasil, 2017 e 2018. E no ano seguinte, caindo pra segunda divisão em 19, jogando em 2020. Perdendo seis pontos porque não cumpriu obrigações na contratação de atletas. E aí a FIFA opuniu. Mesmo com seis pontos, que perdeu, não teria conseguido acesso pra primeira divisão. E disputa novamente uma Série B em 2021, com grandes possibilidades de não subir. Porque na metade do campeonato, tá muito longe da zona de classificação. É possível até que suba, mas no momento isso é o menos provável. Ou seja, o Cruzeiro entrou num buraco, numa roubada, numa situação terrível. E ainda assim, existem torcedores que não temem ver os seus clubes de coração vivendo algo parecido. O Corinthians não é o único. Existem outros que também vivem aventuras absolutamente irresponsáveis. Porque a gente sabe do que elas vão dar. Ainda falando sobre esse assunto aí, do Corinthians não cruzeirá. E agora veio nesse dia 30 de 8 de 2021, mais um jornalista, mais um colunista falando merda. Tava dando uma olhada no Twitter pra ver se tinha alguma novidade pra postar pra vocês. Pra trocar ideia com vocês. Aí veio um post aí, do Planeta do Futebol, uma página até bem conhecida aí no Twitter. E eles colocaram um pequeno trecho aí da coluna do Menon no wall. Jornalista aí que, cá pra nós, eu nunca ouvi falar. Não sei vocês. O Corinthians não vai cruzeirar porque é maior que o Cruzeiro. Quem tem ousadia na crise para investir em craques, mostra que sonha alto. O Corinthians recusou a caderneta do Mercadinho e apostou em ousadia. Coisa de gigante, que não cruzeira. Esse é um dos trechos aí da coluna que tá aqui na tela pra vocês. Eu não vou ler completo porque é só babaquice atrás de babaquice. Porém, as mais importantes eu vou destacar pra vocês. Deixa nos comentários a sua opinião, seu feedback é muito importante. Deixa seu like aí, porque eu vou te falar, vai ser difícil de ler essas merda aqui, velho. A mídia sempre ataca contra o Cruzeiro, velho. Não é possível. Já não basta a mídia atleticana que tem aqui em Minas, tem a mídia nacional também. Sempre quer atacar o Cruzeiro, afinal, a gente é o único clube fora do eixo Rio-São Paulo que ganhou o campeonato de brasileiro pontos corridos. Três vezes, aliás, né? É o maior clube, cá pra nós, fora do eixo Rio-São Paulo. Vamos lá, começar. O fato, o Cruzeiro, um dos grandes futebol brasileiros, sofreu um processo contínuo de rapinagem que o levou uma queda de status. Hoje é o terceiro time de Minas e nada indica que voltará a Série A em pouco tempo. Consequência do fato, os outros clubes grandes precisam olhar com temor o que houve e tomar cuidado para que não sofram o que o Cruzeiro passou. Não é o caso do Corinthians. É vergonhoso não depositar a FGTS. É desumano o dever para os garotos da base. É indecente não ter dinheiro na conta. Há uma dívida enorme. Mas não, o Corinthians não será um novo Cruzeiro. Não vai Cruzeirar. É preciso assumir uma opinião antipática. Lá vai. O Corinthians não vai Cruzeirar porque é maior que o Cruzeiro. Tem uma torcida muito maior, tem um patrocínio maior e tem um patrimônio maior. É maior. E outra coisa, o Corinthians foi mal dirigido nos últimos tempos, mas por pior que André Sanches tenha sido, ele não se aproveitou do Corinthians. Ele não rapinou o Corinthians. Eu não vou falar muito da parte do Corinthians, diretoria, essas coisas, porque eu realmente não entendo. Eu não estou lá dentro para saber das coisas. Vocês podem ver nesse ranking, rapaziada, que a disputa é entre Corinthians e Cruzeiro no cenário brasileiro, em questão de títulos tanto de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro. A disputa é muito acirrada. Olha aqui a situação. Primeiro segue Palmeiras, 14 títulos, né? 10 do Brasileiro, 4 da Copa do Brasil, 14. O Flamengo está em segundo com 11 títulos, né? 8 do Campeonato Brasileiro e 3 da Copa do Brasil. Em terceiro e quarto, os dois estão juntos, rapaziada. O Corinthians, né? O Corinthians e o Cruzeiro com 10 títulos. O Corinthians tem 7 do Brasileiro e 3 da Copa do Brasil. Já o Cruzeiro tem mais em Copa do Brasil, no caso 6, só que tem um pouco menos em relação ao Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem 4 títulos. Ou seja, a disputa é muito acirrada. Tanto que o pessoal colocou aqui, ó, terceiro e quarto. Os dois estão juntos, 10 títulos. E pensa bem, em questão de Libertadores, o Corinthians tem quantas? Uma só. Uma Libertadores. Quantas Libertadores o Cruzeiro tem? Duas. Duas. Mas é basicamente isso, rapaziada. Deixa nos comentários a sua opinião, se você concorda aí com o Menor. Se você concordar, eu vou te falar. Vou ter que te excluir aqui do canal, porque é sacanagem. O cara difamou simplesmente a história do Cruzeiro para elogiar, para vangloriar o outro time aí de torcida dele, que é o Corinthians, infelizmente. E a gente lá em 2019 negava muito, lixava muito os jornalistas que falavam da atual administração na época, do Wagner Fires, do Itai Machado. Mas infelizmente a gente quebrou a cara. Se esses caras continuassem vangloriando, que estão tudo bem, estão contratando vários jogadores, eu vou te falar. Uma hora essa casa cai, pode ter total certeza. Deixa nos comentários a sua opinião. Não esquece do like no vídeo e sua inscrição aqui no canal. E antes de eu sair fora, rapaziada, se liguem nesse tweet aí do Rodrigo Capello, que inclusive basicamente salvou a história do Cruzeiro, né? Porque ele junto com a moça lá do Fantástico, produziu aquela matéria que explanou o que estava acontecendo de ruim aqui no Cruzeiro. E que poderia ficar pra nós, se não tivesse aquela matéria, o Cruzeiro nem ia existir mais. O Rodrigo Capello simplesmente resumiu que o termo Cruzeirar não pode ser utilizado. Valeu, falou.